Olá pessoal do Me Salva, então dando sequência a nossa série de aulas sobre determinantes, nessa aula nós vamos ver os determinantes de terceira ordem sobre um método mais rápido, eu chamei aqui de um método ninja, tá, como de costume aqui no Me Salva, para fazer alguns procedimentos de forma mais rápida. Então olha só, como é que a gente faz esse método ninja aqui, tá? Ele é basicamente a mesma coisa que a regra de Sarros, só que na regra de Sarros a gente tem que reescrever tudo. Então olha só, para fazer esse método ninja, basicamente o que tu precisa fazer é o seguinte, primeiro passo, tá, nesse método a gente não pode escrever assim, passo a passo é meio chato, tá? Então olha só, primeira coisa, risca toda a diagonal principal. Tu vai fazer toda a multiplicação desses caras aqui, tu sabe que é no sentido direto e portanto não tem que mudar o sinal. Depois o que que tu vai fazer, tá? Tu vai pegar, começando aqui de cima, dois termos, né, de uma paralela a essa diagonal, desse lado da tua diagonal principal e depois tu pega um termo aqui e multiplica. Depois tu vai pegar um termo aqui e por consequência, dois termos aqui. Observem que esse aqui, ó, se eu tivesse repetido essa primeira coluna aqui, esse termo que eu iria multiplicar usando a regra de Sarros, na verdade ele tá aqui. Então, basicamente o que a gente tá fazendo é a regra de Sarros sem ter que repetir tudo e de uma forma muito mais rápida. Agora, no sentido inverso, como é que vai ficar? Primeira coisa, risca tua diagonal secundária e depois pega dois termos em cima e um embaixo. E depois pega um termo em cima e dois embaixo. Com isso aqui, tudo, tu vai fazer a tua regra de, o teu determinante terceira ordem muito mais rápido, certo? Então, olha só, vamos pegar aqui o nosso exemplo, tá? É exatamente o mesmo exemplo da aula anterior. Bom, como é que vai ficar isso daqui? Primeira coisa, risca tua diagonal principal. Uma vezes zero vezes três, isso daqui vai dar zero. E agora, pega dois de cima e um. Menos dois vezes menos um, dois. Dois vezes dois, quatro. Zero mais, quatro. Ok? E agora, pega um de cima e dois de baixo. Dois vezes três, seis vezes um, seis. Tá? E agora, menos parênteses. Diagonal secundária. Duas vezes zero vezes dois, zero. Pega dois em cima, pega um embaixo. Três vezes menos dois, menos seis. Menos seis vezes o três vai ficar. Menos dezoito. Certo? E agora, sobrou quem? Um em cima e dois embaixo. Um vezes um, um. Vezes menos um, menos um. Com quem a gente ficou aqui no final das contas? Nós ficamos com dez menos o menos dezenove. Que resultou aqui pra nós em dez menos o menos dezenove. Que vai ficar vinte e nove. Exatamente igual ao exemplo anterior que nós utilizamos a regra de Sarros. Então, vocês podem ver até pelo tempo do vídeo, o tempo que eu usei pra fazer isso daqui, a diferença, né, do método de Sarros, que demora bastante, né, essa aqui é a aula anterior. Caso você não tenha visto, por gentileza, você pode assistir e tirar mais algumas dúvidas, tá? Então, todo esse procedimento aqui de multiplicação, repetir, a gente otimiza simplesmente entendendo como funciona essa multiplicação dos Sarros, tá? E colocando aqui nesse nosso método Ninja. Faz todo o sentido direto, depois todo o sentido inverso. Sempre, diagonal principal, pega dois em cima, um embaixo. Pega um em cima, dois embaixo. Obviamente, a nossa multiplicação sempre tem que ter três termos, ok? Então, isso aí fica bastante fácil de a gente compreender. Muito obrigado pelas audiências. Nos visite no site www.mesalva.net E continue assistindo mais aulas de determinantes. Muito obrigado, até logo. Obrigado.